Tá bom, vamos tirar. Viu o carro. Não embaixo do carro, né? Não, menos. 32, 34. Depende, né? Mas mais ou menos isso. Só se for voltar pela agronomia, o outro lugar lá. Se for, daí dá mais. Acho que não vai voltar por aqui, né? Vai? Ah, então não dá. Então eu vou voltar. Já tirou? Vamos lá, Edson. Ó o carro. Tá bom. Faz nada. É. É. É, Edson. Ele tirou só todo mundo. Eu não. Eu não tava nem vendo. Nem fiz pose. Eu não soltava assim na roda. Sem dar lava. Tá bom. Uma vez eu fui fazer isso. Eu não lembro. Eu fui fazer arte. Fiz um borrachê aí. Oi. Ah, pode, quer fazer? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. E aí E aí E aí E aí